Foi você que colocou ela ali no sofá? Não. Onde eu dei o Mata León, né? Eu deixei ela lá no banheiro. Então, como ela chegou ali? Eu não sei. Mas ela continua cantando sozinha. Alguém para com isso. Ferdinando, você vai ter que dar o seu jeito. A boneca sequestrou a Dora Jo. Shhh! O quê? Está ali. Ah! Cadê a Tereza? Olha. Eu também não vejo a Tereza há um tempo. Nessa hora, ela já deve estar morta no milharal. Mas não tem milharal no Leblon. Gente, não importa. Dona Jo já foi. A Tereza já foi. A boneca levou. Não tem mais jeito. Ai, carajo. Os próximos somos nós. Eu quero só fazer um pedido. Eu quero ser enterrada com o livro de receitas da Dora Jo. É sério. Eu tenho uma relação muito pessoal, muito íntima com esse livro. Ela faz cada quitude. Ai, gente, que pobreza, né? A gente vir por Leblon e ser morta por uma boneca, cara. O Hélio tinha razão, sabia? Alguém me chamou, trouxe o meu kit de exorcismo. Que idiotice é essa? Que idiotice o quê? Eu vi na internet. Basta a gente pegar uma vitrola, colocar o disco da Lady Gaga e o rodar ao contrário. Ah, não me encanta brincar com essas coças. Ai, Lady Gaga, me perdoa. Bom, faz o que tiver de ser feito. Mas você promete que traz a Tereza de volta? E aí, deu certo? Bom, agora é só esperar os desaparecidos aparecerem. Ah! Por dios! Ela está muerta, é um espírito? Para, palhaçada! Tá me vendo aqui, não? Tô viva, merda! Vem cá, mas esse sangue todo na sua roupa, que isso? Ah, essa aqui? É que eu tava comendo a batata do Pedrinho, daquele rapaz com a batata frita. Aí eu joguei o ketchup, Niki apertei o ketchup, caiu tudo em cima de mim. Ah, que susto. Esqueceu lá dentro daquele quartinho? Eu não tive. Ah, o dia inteiro ali, o que é que é isso? Ah! Dona Jo! Você saiu de dentro da televisão! Ih, gente, bebeu. Estou maluco, é? Beberam, né? Beberam. Eu bebi. Eu bebi tequila. Fuego caliente. Uma delícia maravilhosa. Dona Jo, vem cá. A boneca não tinha te sugado pra dentro daquela televisão? Dentro da televisão? Pelo amor de Deus! Eu passei o dia trancada naquele quartinho de luz. A chave quebrou na fechadura. É, e eu e a Tetê nós passamos procurando o dia inteiro, não foi, Tetê? O quê? Aí quando chegamos lá eu tive que quebrar a fechadura. Eu lá preso o dia inteiro e vocês aqui, né? Essa boneca. Ah, fala sério. Dona Jo, calma. Não se mexe. Não se mexe, Dona Jo. Essa boneca, ela tá possuída. Nós temos provas. O Hélio tava certo, Dona Jo. Cuidado. Ah, Ferginando, você não gostou do presente, né? Pode falar. Eu dou a boneca pra uma criança, gente. Não! Tenha misericórdia das crianças, Dona Jo. Essa boneca atacou o Alejandro. Essa aí tava mamado. Qualquer coisa derruba ele. Mas como é que essa boneca não é amaldiçoada, gente? Eu joguei essa boneca no lixo. Ela subiu todos esses andares. Como é que ela veio parar aqui sozinha? Aqui sozinha o quê, rapaz? Eu que achei essa boneca no lixão. Só que eu achei que era do seu Ferdinando. Aí eu trouxe de volta. E como ela veio sozinha do banheiro até aqui no sofá? Será que você é doente? Como é que veio sozinha? Eu que achei essa boneca lá no banheiro, eu trouxe e botei aqui mesmo. Ai, gente, não tô acreditando. Então vocês... La Fidelita não é uma demonita? Não é uma demonita. Pelo visto, o seu Hélio caiu foi numa fake news. Mas peraí, e a música macabra? Que música macabra? Essa música macabra. Gente, isso deve ser a pilha da boneca que tá velha. Afinal de contas, comprei num brechó, né? Aqui, ó. Tirei a pilha pra acabar com a palhaçada. Acabou. Acabou a palhaçada. Pessoal, eu acho que realmente foi um equívoco. É... Uma boneca amaldiçoada... Onde é que eu tava com a cabeça? Até parece. Eu também. Engraçado, eu quase acreditei. Mas, no fundo, eu sabia que era uma brincadeira, que era tudo... Lá de palhaçada, vocês são cumbadas de cagão. Então, então... Finelita, eu sabia que você era uma fuefa. Eu sou uma mãe muito desnaturada, cara. Podem me denunciar pro conselho tutelar. Baby Gaga, eu nunca quis te magoar. Viado! Entrei no ovo, saí, tô chocada. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah!